Olá, estamos começando mais uma edição do Panorama. A seguir, você acompanha os destaques de hoje. Vamos falar sobre as chuvas que têm causado transtornos na região. Centro Universitário de Caratinga retoma aulas presenciais. Polícia Militar traz orientações sobre segurança para o novo ano letivo. Veja também, Prefeitura remove asfalto em torno da Praça da Estação para revitalizar o local. Overtraining é o tema de hoje, nosso quadro sobre saúde mental. E ainda, saiba como funcionam as atléticas dos cursos universitários. Em uma reportagem especial, você vai ver sobre as mídias alternativas que vêm ganhando destaque em Caratinga. Tudo isso você confere a partir de agora. As fortes chuvas que caíram sobre a região durante essa semana causaram transtornos para quem mora em Caratinga e localidades vizinhas. Alagamentos, ruas e estradas danificadas, além de quedas de árvores, foram alguns dos estragos. Veja. A chuva forte atingiu a região durante a tarde de quarta-feira e não demorou muito para aparecer as primeiras consequências da tempestade, que causou estragos em Caratinga e localidades próximas. Tão logo houve a estiagem, imagens impactantes já começaram a circular pela internet. Na travessa Jorge Coura Filho, que liga a Praça da Conceição, ao início da rua Capitão Paiva, um registro impressionante. O córrego São João transbordou, alagando a via, atingindo veículos e invadindo imóveis próximo ao local. Na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, também houve um acúmulo de volume de água e a parte mais baixa chegou a ficar alagada. Pouco acima, ao lado da Igreja Católica, o asfalto afundou e um ônibus que transportava funcionários de um frigorífico ficou preso em um buraco. Houve quedas de árvores na rua José Trindade Bento, antiga rua Muriáé, no bairro Santa Cruz, e na praça Cesar Elvim, no centro. Na avenida Catarina Simine, o rio Caratinga subiu e inundou uma barbearia e uma residência. Já no bairro Limoeiro, na avenida Ana Pena de Faria e nas proximidades do terminal rodoviário, mais alagamentos. Na Olegário Maciel, na parte mais baixa, a via também ficou completamente alagada. Já na rodovia MG 425, que liga Caratinga à Vagem Alegre, pedras e lama obstruíram um trecho da estrada. Os usuários da via devem redobrar a atenção ao passarem pelo local. A meteorologia prevê mais chuvas durante o final de semana em Caratinga, intercalando com períodos de sol encoberto e uma melhora das condições climáticas somente na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro. É importante ficar atento aos alertas da Defesa Civil durante este período. Nesta semana, aconteceu o retorno das aulas presenciais no Centro Universitário de Caratinga. O clima era de muita expectativa, tanto para os alunos, quanto para os professores, que permaneceram afastados por um bom tempo por conta da pandemia. O clima é de intenso recomeço. Após ficar mais de um ano afastado das salas de aula por conta dos decretos durante a pandemia da Covid-19. Aos poucos, a movimentação ia aumentando com a chegada dos alunos. Os corredores voltaram a ficar lotados, não só de alunos, mas também de muita esperança e expectativa de retorno. Estando junto com os amigos, estudar, voltar, o retorno é muito bom, é especial. Os estudos na faculdade são outra coisa. A faculdade, a biblioteca, está tudo aqui. É um estudo além, a inteligência é mais absorvida e é uma coisa que a gente precisa. A gente já está no sétimo período, ano que vem a gente já está formado e é estágio, é mexer com pacientes, a fisioterapia não serve só para ser a teórica, é a prática contínua e muita dedicação. O ensino presencial retornou na última segunda-feira, dia 14 de fevereiro, no Centro Universitário de Caratinga, o NEC. Todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 estão sendo adotados pela instituição. As máscaras que protegem não escondem o sorriso estampado no rosto de quem voltou a estudar. Ah, aquele tão esperado abraço entre amigos não teve como segurar. Isso tudo faz parte do recomeço. Tinha quem estava cursando algumas das graduações, mas também aconteceu a recepção dos calouros. Aliás, em um verdadeiro clima de festa e empolgação que motiva ainda mais de todas as formas. A gente está muito animado, motivado, porque a gente passou por um período muito conturbado dessa pandemia e tudo indica que a gente vai ter um excelente ensino agora e vamos nos capacitar como profissionais. Como é que foi a recepção hoje aqui na instituição? Como é que foi poder rever os amigos ou conhecer as pessoas? A recepção foi muito calorosa, né? Os membros da Atlética, juntamente com o curso com os alunos da fisioterapia, recebeu a gente de braços abertos. Cadeiras novamente ocupadas por quem busca a realização de um sonho, a conclusão do ensino superior. Quem tem participação direta em todas as etapas da graduação são eles, os professores, que mesmo à distância, estiveram o tempo todo conectados com a educação. Mas nada substitui o tradicional contato pessoal. Que bom que nós temos o recurso da internet hoje, que nos aproximam, não há fronteiras mais, nem de tempo, nem de espaço. Mas nada substitui as relações interpessoais. Esse cara a cara, esse contato, você poder conversar, andar pelos corredores. Porque a gente ama tudo isso, né? A gente tanto ama as pessoas, quanto a gente ama o lugar. Os colegas, é gostoso encontrar com os colegas. Então eu vejo assim, que é um momento de muita empolgação para os alunos e para nós professores também. Muito gostoso esse momento. E para quem acha que somente os alunos estavam empolgados com o retorno presencial, se engana. Os professores também estão no mesmo clima. Eu, quando entrei na sala, eu dei uma quicadinha como faz o jogador de futebol, né? Porque, na verdade, são mais de dois anos que a gente está sem ter a presença, sem poder estar olhando no olho da pessoa, estar contribuindo com a importância da escola, a importância do conhecimento. Então isso, para mim, é fabuloso, né? Começar, recomeçar, é sempre coisa interessantíssima de a gente fazer. Os professores estão empolgados tanto quanto os alunos. Claro! Eu estou me sentindo, como se diz, nas primeiras aulas que a gente vai trabalhar, né? Porque a gente tem uma nova perspectiva. Saiu-se de um determinado esquema de procedimentos, um procedimento que era o procedimento natural, né? É um retorno, é interessantíssimo. E a gente tem que se adaptar também. O curso de Medicina Veterinária também promoveu uma aula inaugural com palestras para os novos alunos e graduandos. Uma oportunidade de se conectarem após longos dias afastados. Cada professor do curso teve a oportunidade da palavra e os olhares atentos observavam tudo para absorver o conhecimento e as boas-vindas. É muito importante a gente saber recomeçar e é uma dádiva que a gente está recebendo aí de poder trilhar os caminhos, voltar para os trilhos do conhecimento sendo passado de forma presencial, do contato ali, direto com os alunos, olhando nos olhos dos alunos, podendo sentir a emoção de uma aula presencial, saber identificar os pontos fortes e fracos de uma aula e saber que o trabalho está sendo bem feito também, de forma presencial. Então, hoje está acontecendo no curso de Medicina Veterinária, em clima de festa, o retorno das aulas presenciais, assim como em toda instituição. Mas decidimos fazer um momento com todas as turmas juntas. Um ano também, onde vai entrar para a história, que é o ano de formatura da primeira turma de Medicina Veterinária. Então, é motivo de muita alegria, é motivo de muita festa. E hoje o momento está sendo de muita confraternização. E ainda falando sobre a volta às aulas, a Polícia Militar de Caratinga concedeu nesta semana uma entrevista à imprensa falando sobre a segurança dos estudantes. Acompanhe. A coletiva de imprensa aconteceu na sede do 62º Batalhão da Polícia Militar em Caratinga. A Sargento Josilaine falou primeiramente da segurança dos estudantes no trajeto de ida e volta da escola, orientando sobre a identificação dos alunos. Sempre deixar a escola ciente do responsável para poder estar buscando essa criança, além dos pais. A questão das crianças devidamente identificadas. O uniforme é um exemplo muito bom disso. E, inclusive, crachá, se não puder agora estar usando, porque está no início das aulas, usar um crachá com o nome do responsável, endereço, telefone, para que possa facilitar, no caso que essa criança se perca, facilitar a identificação e encontrar os responsáveis dessa criança. O perigo é os terceiros se aproximarem dessa criança, questão de sequestro, rapto. Então, não é bom deixar essas crianças irem sozinhas até a escola. É sempre bom deixar, esperar a criança entrar na escola. É muito importante que os pais prestem atenção nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O trânsito também foi pauta durante a entrevista. A sargento alertou sobre as infrações cometidas por condutores no momento do embarque e desembarque. Estacionar ou parar o carro ao lado de outro veículo em fila dupla é proibido. O praticante está sujeito a multa e pontos na carteira. A gente vê aí a demanda que cresce em relação ao trânsito, as infrações de trânsito como parar em fila dupla, um carro do lado do outro. No artigo do Código de Trânsito Brasileiro é 181 e é uma infração de natureza grave, que perde cinco pontos na carteira. Esse tipo de infração atrapalha muito as pessoas que estão ali deslocando para o trabalho, as próprias crianças que estão entrando ali no educandário e até mesmo veículos de emergência que precisam utilizar aquela passagem ali e estão obstruídas. Então é necessário que os pais e os condutores de veículos escolares prestem atenção, que parem no embarque e desembarque de passageiros estritamente o tempo necessário para poder desembarcar o aluno e embarcar esse aluno, para que não venha atrapalhar essas pessoas que estão trabalhando, inclusive com automóveis de socorro. As vans que fazem o transporte de estudantes devem ser escolhidas pelos pais ou responsáveis com bastante cuidado. Além disso, é importante observar de perto se as regras de segurança, como o uso do cinto, estão sendo cumpridas corretamente. É sempre preocupar se é devidamente credenciado, se está com todos os itens de segurança direitinho. Se os meninos, as crianças estão usando cinto de segurança, criança não ia em pé no veículo, sempre está ali sentado com cinto de segurança. Então isso também vai ser fiscalizado. Então a Polícia Militar precisa do apoio, tanto dos pedestres, quanto dos condutores, dos condutores de veículos escolares, para que a gente possa, o trânsito possa fluir de maneira mais tranquila e não venha atrapalhar as demais pessoas que precisam dele. Neste início de ano letivo, a Polícia Militar também vai promover operações para se aproximar ainda mais da comunidade, alertando e orientando. A Polícia Militar voltada para essa volta às aulas está realizando, vai realizar operações referentes a blitz de trânsito pelo período escolar, por causa do período escolar, inclusive na base comunitária móvel. São distribuídos panfletos referentes às voltas às aulas, com algumas dicas de segurança para alertar os pais responsáveis. Orientações valiosas para se evitar diversos transtornos. E agora vamos falar do início de uma obra de revitalização na conhecida Praça da Estação, em Caratinga, que chamou a atenção de condutores e pedestres. Trata-se da retirada total do asfalto nas imediações. Veja mais detalhes a seguir. Máquinas iniciaram os trabalhos no dia 15 de fevereiro na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, popularmente conhecida como Praça da Estação, em Caratinga. Em primeiro momento, o trabalho consiste na remoção de toda a camada asfáltica das imediações para retornar com o calçamento antigo. Tudo isso faz parte de um projeto da Prefeitura com o objetivo de manter a originalidade do local histórico da cidade. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o trabalho está em fase inicial, mas o projeto já está sendo finalizado e em breve serão divulgadas todas as informações à população. Você já ouviu falar em overtraining? Ele pode ser traduzido como sobrecarga de treinamento. Mas qual é a relação que ele pode ter com a nossa saúde mental? É o que você vai ver a seguir. A prática do exercício físico é extremamente importante para a nossa saúde. Acredito que não seja novidade para ninguém. O quanto é importante tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa mente, para as questões mentais. O exercício físico nos produz e nos proporciona uma qualidade de vida muito boa. Entretanto, eu gostaria de falar um pouco sobre uma síndrome caracterizada e denominada como overtraining, que significa sobrecarga de treinamento. Com toda a evolução que o Brasil teve nos últimos tempos em relação à prática do exercício, a diminuição do sedentarismo, houve também um aumento da procura, por exemplo, pelas academias. A busca da estética, a busca da qualidade de vida também, além da estética, a preparação para determinados esportes, tanto o alto rendimento, como o esporte amador, como o esporte de recriação. Isso é extremamente importante. Entretanto, eu chamo a atenção para essa síndrome overtraining, pois ela tem acometido tanto atletas de alto rendimento, quanto atletas que buscam o exercício físico para qualquer uma dessas modalidades citadas anteriormente. O que seria essa síndrome? É quando há um aumento, um estresse do estímulo, seja do estímulo fisiológico, caracterizado pela intensidade, o volume, por exemplo, de uma carga de treinamento, seja por fatores psicológicos, por fatores, por exemplo, relacionados à perspectiva de ganho extremamente imediato. Muitas vezes buscamos na academia este ganho de forma extremamente desproporcional. Queremos resultados a curto prazo, não respeitamos muitas vezes o que o nosso corpo nos diz. Então, eu quero chamar a atenção para que nós continuemos mantendo as práticas esportivas, mas que passamos também a pensar um pouco na importância do equilíbrio, na importância da recuperação. O overtraining se caracteriza quando há um estresse, tanto fisiológico quanto psicológico, e quando não há a devida supercompensação, a devida recuperação. Então, precisamos também descansar, precisamos também recuperar, precisamos estar bem emocionalmente com aquilo que nós fazemos. Precisamos realizar e nos sentir realizados com a prática do esporte, com a academia. E o que isso quer dizer? Precisamos fazer e estar presentes, de corpo e alma, em todos esses lugares esportivos, pelo simples fato de ter prazer, de querer buscar uma qualidade de vida. Quais são os grupos de riscos para desenvolver uma síndrome do estresse, uma síndrome do overtraining? São principalmente aquelas pessoas que treinam sem uma supervisão profissional. São aquelas pessoas que não respeitam os seus limites. Então, fiquem atentos, escutem o próprio corpo, tenham a parceria e busquem sempre esse apoio profissional que faz com que a prática do exercício seja realmente saudável. Fique de olho nos excessos. Caso necessite de ajuda, não deixe de procurar um especialista em saúde mental. Caratinga vem se consolidando como cidade universitária há algumas décadas e nos últimos anos um tipo de organização tem marcado presença na vida dos estudantes. São as associações atléticas acadêmicas. As atléticas são organizadas pelos alunos de cada curso. Elas promovem atividades esportivas e eventos sociais, ajudando principalmente os calouros a conhecerem melhor a vida universitária. É o que conta Neto Pinheiro, aluno do sétimo período de fisioterapia do UNEC. Há cerca de dois meses, ele assumiu a presidência da Associação Atlética do curso. A maioria do pessoal pensa que é as festas. É festa, bagunça. Só que não. Atualmente, ela está sendo uma ponte para ajudar os calouros na faculdade. Não só os calouros, né? Como todo mundo, para ajudar a situar dentro da faculdade. Porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Aí a gente consegue estar instruindo essas pessoas. A gente faz a ponte com eles. Tanto Neto quanto a ex-presidente Letícia Martins destacam que, além da integração, o grupo promove iniciativas que envolvem a comunidade. A gente trabalhou em prol de projetos de extensão. Fizemos muitos seminários o Neto do certificado. Está cansado de ver a minha cara, gente. Tanto que eu pedi o CG. Gente, a gente teve todo o apoio da faculdade. A gente ajudou muito. A gente fez muito seminário. A gente fez muito evento social, né? Fizemos projetos para crianças no centro de reabilitação. Então, assim, eu me senti abraçada pela faculdade para fazer o projeto acontecer. A gente fez uma última campanha aí que é para ajudar a Vargas de Alegre com as chuvas, né? A gente conseguiu arrecadar alimentos, roupas, produtos de higiene para a gente poder estar mandando para eles para estar ajudando. Aí a gente fez essa campanha. Atualmente, existem sete atléticas de cursos do UNEC. A mais antiga é a de Medicina, que foi criada há cerca de oito anos. Ariel Alves é secretária da atual diretoria há um ano e afirma que existe uma grande cooperação entre as atléticas dentro e fora da instituição. É muito bom a gente conhecer o pessoal de fora, né? Porque acaba que abre algumas oportunidades na medicina mesmo de fazer um estágio e chama, você conhece a pessoa, ter contatos, né? Porque hoje para a gente conseguir ter algum benefício a gente tem que ter muitos contatos. Não dá para conhecer todo mundo, principalmente agora teve a pandemia, não é a AD, não deu para conhecer todo mundo. Aí é uma maneira da gente conhecer todos. Para participar de torneios esportivos com outras faculdades, as atléticas do NEC se juntam em uma associação unificada, a Atlética Albatroz. Geralmente nos eventos esportivos, a gente precisa entrar em várias modalidades que são obrigatórias e só a medicina não teria como. Aí a gente juntou todos os cursos para poder formar todos os times. Agora a gente tem time de futebol, tem futsal, tem handball, tem peteca, tem muitas opções, muitas modalidades. Por causa da pandemia, tanto as competições quanto os eventos das Atléticas ficaram suspensos. As atividades estão voltando aos poucos com o avanço da vacinação. A Atlética, como eu disse, sempre foi a nossa ponte entre a faculdade. E ter ficado em casa foi muito difícil, porque a maioria do pessoal perguntava quando a Atlética vai voltar, quando vão ser criados os próximos eventos. E assim, atrapalhou muito nós, que isso foi caindo, deixou a gente mais escondido. Para falar a verdade, a gente ficou mais apagado. Agora a gente voltando, eu pretendo estar colocando ela com tudo aí. As mídias alternativas têm ganhado cada vez mais destaque na nossa cidade. Em geral, são utilizadas plataformas da internet que vinculam notícias e outros conteúdos em redes sociais. Esse novo método de comunicação tem conquistado milhares de adeptos. Confira mais sobre o assunto em uma reportagem especial. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, as redes sociais e outros canais digitais existentes da internet provocaram uma verdadeira revolução no mundo da comunicação e, em especial, no jornalismo. A internet tem mudado a sociedade em vários aspectos. Ela tem mudado a maneira como nós trabalhamos nas mais diferentes profissões e o jornalismo é uma das profissões mais afetadas por ela, pela rede mundial de computadores. Com vários benefícios na apuração que modificou, a gente consegue ter mais acesso às fontes, nós conseguimos conversar mais com as pessoas, com o público em geral e ter um retorno, um feedback desse público que antigamente era mais difícil, o público era mais passivo, ele recebia o que a imprensa, o que a mídia tradicional produzia e era muito mais difícil ele dar esse retorno. A gente não tinha esse termômetro da reação das pessoas. As pessoas hoje participam mais das discussões, das pautas que são colocadas pela imprensa. Boa parte das pautas são geradas pelo que se discute nas redes sociais. Dentre as diversas mudanças e possibilidades estão o surgimento das chamadas mídias alternativas. O método de comunicação é totalmente diferente do convencional. Por meio dele é possível disponibilizar conteúdo em tempo real, seja ele educativo, cultural, relativo à vida pessoal e ao dia a dia de celebridades ou jornalístico e informativo. Enfim, o céu é o limite quando se trata de internet e de todas as suas ferramentas e potencialidades. As ferramentas tecnológicas que nós estamos nos deparando com elas estão cada vez mais acessíveis. Hoje, telefone não precisa de ser um telefone muito caro. você já filma e grava áudio com uma qualidade bem razoável, você pode acessar um canal do YouTube sem pagar nada por ele, criar esses grupos de WhatsApp, distribuindo notícias, informações, chamando as pessoas para contribuírem com informações também para participarem sem gastar nada com isso ou gastando muito pouco com uma estrutura muito pequena. Então, eu acho isso muito natural, surgirem essas alternativas. e acho que é uma forma da comunidade se engajar, participar, criar diferentes canais. Por que dizer que só a mídia tradicional tem o direito, entre aspas, de apurar informação, de falar com as pessoas? Bastante interessante essas mídias alternativas, esse engajamento das pessoas em torno das notícias de uma forma diferente que a gente não conhecia. Um dos fatores considerados essenciais para se obter bons resultados nas mídias alternativas é fazer parte do contexto local. E hoje, na nossa região, uma das referências é Elzo Martins. Elzo criou um grupo de notícias no WhatsApp sem muita pretensão em dezembro de 2015. E depois disso, o número de seguidores não parou mais de crescer. Resultado, o Polícia 24 Horas Leste de Minas, marca que foi criada por ele e que acabou se consolidando, possui atualmente 42 grupos, cada um deles com 257 seguidores. São quase 10 mil somente nessa plataforma. Somados aos outros veículos, o número de adeptos é ainda maior. Deixei meu Facebook pessoal, resolvi criar um grupo de WhatsApp só para poder publicar esse tipo de informação. E em 15 minutos o primeiro grupo encheu. Na época eram 100 pessoas, aí foi vindo o grupo 2, o 3, e daí não parou de crescer mais. Mas a coisa foi crescendo, foi tomando uma forma que eu, até eu no início não sabia lidar com isso, eu tive que aprender na raça mesmo ali no decorrer dos meses para chegar até onde chegou hoje. o Polícia 24 Horas Leste Minas hoje tem 42 grupos no WhatsApp, cada um com 257 pessoas, já estou indo para o grupo 43. Tem também a página no Facebook com mais de 124 mil seguidores, uma página nova criada há dois anos, né, e por último agora eu criei foi o Instagram. O Instagram está bem recente, está com um pouco mais de 6 mil seguidores, mas uma plataforma assim que eu menos uso, que eu publiquei poucas coisas lá, que é o TikTok, por incrível que pareça, ele está com mais de 16 milhões de visualizações nos poucos vídeos que eu já publiquei no TikTok, que foi a respeito daquele acidente que envolveu Marília Mendonça aqui na cidade, então eu publiquei alguns vídeos lá, bati papo com o pessoal lá, e esse conteúdo ele alcançou aí mais de 16 milhões de visualizações. Elzo afirma que com o crescimento da demanda buscou se aprimorar e que hoje se encontra bem mais preparado procurando fazer um trabalho cada vez mais responsável e profissional. Tanto sucesso está fazendo com que ele consiga obter bons resultados através da monetização de seus canais e vislumbra até mesmo a expansão do projeto no futuro próximo. São notícias com muita responsabilidade porque são notícias checadas, são notícias verificadas, eu tenho as minhas fontes para poder colher as informações, muitos dos casos eu vou para poder acompanhar de perto, então a internet hoje é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, não tem como mais a gente, eu não me vejo mais hoje sem a internet, porque a internet ela proporciona essa rapidez, essa agilidade, hoje se eu quiser viver só do Polícia 24 Horas Leste Minas eu consigo, só com a renda que me dá. De onde que vem essa renda? Dos anúncios, da publicidade que é feita nos grupos do WhatsApp, porque nas outras plataformas eu não coloco publicidade, agora eu estou monetizando a página no Facebook. Então sim, dá uma renda hoje, dá uma renda muito boa, inclusive Léo, vale ressaltar que quem deu a ideia de fazer publicidade nos grupos não foi nem eu, foi uma outra pessoa, um empresário aqui da cidade que estava no grupo, viu a quantidade de grupos que era, na época era 12 grupos com 100 pessoas, ou seja, 1.200 pessoas só. Ele me procurou, falou, Elcio, por que você não começa a colocar uma publicidade nos seus grupos? Aí eu falei com ele, mas como que seria? Não tenho nem a ideia. Aí ele me deu os caminhos, ele começou anunciando e através do anúncio dele foram vindo outros. Estou já programando criar um estúdio e através desse estúdio vamos começar a fazer umas gravações a respeito das matérias para começar a publicar num formato diferente. Então sim, há sim esse projeto, já está sendo iniciado a captação ali de informações do que precisa para criar um estúdio, alguma coisa até já está pronta, mas em breve, breve vamos ter um estúdio para poder gravar as matérias em vídeo e passar para a população nesse formato, um formato de vídeo, um formato ao vivo, talvez um programa ao vivo ali também. Outra pessoa que vem se destacando pelo trabalho desenvolvido em seus canais digitais da cidade é o repórter cinematográfico Edson Simões, que atua há 22 anos na área da comunicação. Ele veio do interior da Bahia para Caratinga, ingressou no ramo e desde então se apaixonou pelo setor. Edson possui uma rede com 20 grupos de notícias no WhatsApp e uma página no Instagram. O Aconteceu virou notícia, traz de forma rápida e objetiva tudo o que acontece em Caratinga e região, atendendo ao anseio e ao imediatismo exigido pela sua demanda. Eu tinha uns amigos de governador Valadares que falou comigo Edson, nós temos uns grupos aqui que a gente já vai na matéria e a gente já dá uma notícia meio que rápida para o povo, uma prévia. Por que você não cria um grupo para ajudar o pessoal da imprensa? Então na época que ele me deu essa dica, eu fiz só para a imprensa. E quando eu fiz para a imprensa, na época, eu coloquei várias pessoas da imprensa, da polícia e tal, 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 e aí deu certo porque ajudou muito a gente da imprensa para a informação. E aí eu tive a cabeça depois de fazer eu vou mudar esse negócio. Acabei com aquele grupo na época, deixei com outra pessoa e tive a ideia de criar um outro grupo para mim. E aí comecei com um, fui para dois, aí foi aumentando o pessoal Edson, eu quero entrar, eu quero entrar. e aí eu fui aumentando os grupos e hoje está desse jeito, a gente vai aumentando e cada dia que passa você tem que fazer no outro porque não cabe as pessoas, enche, porque antigamente a gente ia, gravava, enxergava, editava, aí que o pessoal ia saber. Hoje tem essa diferença, hoje o pessoal não quer nem saber disso mais, da edição, do bonitinho, o pessoal quer saber hoje é do logo. Então nós temos essa diferença hoje da velocidade, da internet, da rapidez, a população hoje não quer saber de muita coisa enfeitada, ela quer saber da notícia. A notícia chega para mim, eu dou uma checada para ver se é verdade e coloco, entendeu? E dali para frente a gente vai trabalhando no resto. Às vezes fica até meio repetitivo que chega uma coisa e depois chega outra, mas a gente vai consertando, mas o importante já chegou para o povo, é saber do que aconteceu. Esses novos formatos de mídia são uma das tendências de mercado, justamente por fugirem dos padrões e permitirem o uso da agilidade da internet para difundir conteúdo e interagir com as pessoas. Mas os veículos tradicionais ainda são considerados uma referência pela tradição e credibilidade, o que não quer dizer que os canais alternativos ao trabalharem com correção e seriedade não alcancem bons resultados, como tem ocorrido. Porque também há que se questionar, então veículos de comunicação estabelecido não pode ser questionado de forma alguma, mas nós sabemos pela nossa experiência, pelo nosso contato com os veículos de comunicação que existem aqueles que têm uma chancela de credibilidade, que têm uma chancela de tradição, já de contato com o público de muitos anos e que são confiáveis. Os veículos de imprensa, o trabalho jornalístico estruturado, eu acho que ainda é uma referência e uma referência muito importante para o público em geral, para que ele possa distinguir, para que ele possa saber em quem confiar, no que confiar, o que ouvir e o que compartilhar, principalmente. mas eu vejo também muitas possibilidades positivas, muita coisa boa e o jornalismo e os veículos de imprensa estão também aprendendo a se apropriar dessas ferramentas para poder estar junto do público, se aproximar, estabelecer um diálogo mais próximo sem perder o compromisso com a seriedade do que se faz com o bom jornalismo. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Nas nossas redes sociais você segue conectado com as notícias. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho